Quando um político censura um jornalista e impede ao bloqueá-lo de obter informação que tem natureza pública, ele está exercendo um ato de censura. Se as redes sociais estão virando o principal meio de comunicação entre autoridades e a população, seria o bloque um novo tipo de censura? A Braj e Congresso em Foco apresentam bolos anti-bloque, inspirados nos jornalistas da época da ditadura militar que publicavam receitas de bolo no lugar de matérias censuradas, criamos um novo tipo de protesto para um novo tipo de repressão. Uma manifestação digital que usa NFT para combater a política de bloqueios no Twitter por autoridades. Cada bolo é único. Cada bolo é um protesto. A Braj e Congresso